Boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Acabou de sair aqui o gabareto oficial do primeiro exame de suficiência de 2014. Está aqui no site da Federação Brasileira de Contabilidade. O endereço é o www.fbc.org.br. A gente vai estar aqui conferindo juntos e, antes de tudo, desejo você aquela sorte. Espero que você tenha passado. Vou estar muito feliz mesmo. Se você passou, deixe um comentário aí no vídeo e vai ser muito bom mesmo saber que você passou. E se você não passou, fica tranquilo. A gente vai corrigir todas as questões do exame de suficiência de 2014. E vamos aí já se preparar para o próximo. Mas antes, vamos aqui fazer a correção. Eu vou abrir aqui o gabareto primeiro de bacharel em ciências contábeis. Está aqui o de bacharel. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é oficial, primeiro exame de suficiência de 2014, realizado no 6 de abril de 2014. Eu vou deixar ele aqui na tela, grande. E vocês pausem o vídeo e analisem as respostas. Confira com a sua prova. Se deu certo, beleza. Parabéns, você mereceu. Com certeza estudou, foi aprovado e merece. Lembrando que esse gabareto ainda é preliminar. Ele cabe recurso de algumas questões. Provavelmente deve ter uma ou duas questões que possam vir a ser anuladas. A gente tem que estar conferindo a prova, analisando uma a uma as questões e ver qual cabe recurso ou não. Mas a princípio é isso mesmo. E também não vai mudar muita coisa. Eles também não tem como anular a prova inteira. Se tiver alguma coisa errada aí, é uma ou duas no máximo. Esse aqui já é oficial, esse gabarito. É o de bacharel. E torcida aí pra você ser aprovado. Pause o vídeo, confira. Depois é isso aí. Corra pro abraço. Ou, se não foi o caso, vamos aqui estudar junto as questões. Ver se cabe recurso ou não. E se mesmo assim não tiver como recuperar aí, aí a gente continua estudando pra poder passar na próxima prova. Valeu galera, aquela sorte. Um abraço. Valeu, hein. O gabarito de bacharel tá aqui no Contabilidade TV. Primeiro Exame de Seficiência 2014 foi difícil. E, né, espero que você tenha passado mesmo de coração. Aquele abraço. Valeu.